A Pouso Alegrense Bárbara Ellen Rodrigues conquistou a medalha de ouro neste domingo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Na categoria 68kg, Bárbara superou uma chave duríssima na primeira fase, venceu a atual campeã e na final não deu chances para a colombiana Wendy Marley. Parabéns Bárbara, confira os melhores momentos. 20 segundos do fim da luta, a Bárbara recua, tem espaço para o contra-ataque, evita o chute da colombiana, solta a direita, o relógio está correndo, o relógio está correndo, um segundo, é medalha de ouro para o Brasil. Bárbara Rodrigues fecha o Karatê com chave de ouro para o Brasil. Um grupo muito forte, a Bárbara passou e passou voando no grupo fortíssimo. Estou muito feliz de ter conquistado essa medalha, faz muito tempo que eu venho trabalhando para ela, desde quando eu conquistei a seletiva eu já sabia, já estava com foco nesses Jogos Pan-Americanos. E assim, a trajetória foi muito dura para chegar aqui, então, nossa, o gostinho da vitória é melhor ainda, estou muito feliz com esse resultado. Pode soltar o sorrisão, Bárbara! A simpatia de Pouso Alegre, do Sul de Minas Gerais, Bárbara Ellen Rodrigues do Brasil! Música Música